Olá, pessoal! A maioria de vocês provavelmente já conhece o meu canal, O Cine Azevedo Dicas e Aulas. Dentro desse canal, nós temos aqui vários vídeos que estão organizados em playlists. E dentro dessas playlists, nós conseguimos ver vários assuntos associados à análise computacional de imagens, algumas pesquisas feitas aqui no FMG, temos aqui resenha de livros, vários vídeos falando sobre visão computacional, estatística experimental. E nós estamos iniciando um trabalho aqui nessa playlist Análise Multivariada, onde nós vamos colocar vários vídeos ou aulas, tendo várias técnicas de análise multivariadas, onde nós vamos aprender a fazer essas análises, principalmente no software R. E nessa slide aqui nós temos alguns dos tópicos que nós vamos abordar nessa playlist. Nós vamos iniciar fazendo uma introdução sobre análise multivariada, vamos falar sobre estatística e descritiva de dados multivariados, vamos falar sobre medidas de dissimilaridade para dados quantitativos, dados qualitativos, binários, qualitativos multicategóricos. Nós vamos aprender como estimar a medida de dissimilaridade, quando nós temos dados mistos, um conjunto de dados com algumas variáveis quantitativas e outras qualitativas, vamos aprender como fazer dendogramas hierárquicas utilizando o método vizinho mais próximo, o vizinho mais distante, o PGMA, o método centróide. Vamos aprender sobre o agrupamento Toshé. Componentes principais, nós já temos uma videoaula aqui dentro do meu canal, mas nós vamos explicar melhor o que são componentes principais. Análise de fatores, vamos aprender a fazer manova e como interpretar essa manova. variáveis canônicas, correlação canônica e análise discriminante. Então, são várias aulas que nós vamos ter aqui sobre esse assunto. Se inscreva no canal para vocês irem acompanhando a evolução dessa nossa disciplina. E qualquer dúvida, vai deixando aí nos comentários. Ok? Até a próxima aula! Tchau! Tchau!